Agora dá uma alongada um pouquinho aí na perna, a Débora, o Lucas. Chute na frente, na frente. Levanta a perna, Lucas. Esse programa que nós temos aqui no Sérgio é um programa do Dom Busco, um programa de incentivo ao esporte para deficientes, onde a gente atende os alunos na natação, no atletismo. E tudo começa, tudo nasce através da questão da inclusão. Essa será a primeira competição internacional do Paratleta Acreano. Estou muito feliz por essa convocação. Que Deus me abençoe até hoje, desde os 12 participando. E que só emoção e felicidade na família também. Quero agradecer meus pais, minhas mães, tudinho. E os técnicos que fazem parte do meu trabalho. A gente precisou plantar durante esses seis anos para colher esse fruto. Então a gente fica muito feliz. Porque uma convocação para o Mundial, uma associação de jovens, e ele foi convocado. A gente esperava já, mas a gente pensava que ele não ia entrar, porque era só dez. A gente estava contando que ele fosse como o décimo primeiro, décimo segundo. Mas graças a Deus, deu certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.